Escolha de treinador Treinadores, qual desses pokémons evolui para o Grovile? Escolha de treinador Certo, treinadores, se escolheram o Trico, acertaram! Trico! Escolha de treinador A explicação O Grovile é o pokémon lagartixa da floresta, do tipo folha. Ele é o segundo estágio de sua linha evolutiva, que começa com o Trico. Quando o Trico adquire experiência suficiente e chega ao nível 16, ele evolui para o Grovile. E quando o Grovile chega ao nível 36, ele evolui novamente, mas dessa vez, para um Sentaiu. Já o Ninkada tem uma linha evolutiva ramificada. Quando ele chega ao nível 20, ele evolui para um Ninjask. E se o treinador tiver um lugar vazio no seu time e uma pokébola sobrando, ele ganha um Shedinja. Isso acontece porque o Ninkada e toda a sua linha evolutiva foi inspirado nas fases da vida das cigarras e o seu processo de metamorfose. Sendo o Ninkada a sua fase de larva, chamada de ninfa. O Ninjask sendo a fase adulta da cigarra. E o Shedinja sendo a casca do seu antigo ex-esqueleto. Perante a isso, o Shedinja se torna uma casca oca do que um dia já foi um Ninkada, que é reanimada ganhando o tipo fantasma em sua tipagem. Falando agora do Low Ted, ao conseguir experiência e chegar ao nível 14, ele evolui para um Lombri. E quando o Lombri entra em contato com a Pedra da Água, ele evolui para um Ludicolo. O Lombri evoluiu, agora ele é um Ludicolo. Ludicolo, Ludicolo, Ludicolo. Isso é tudo. Tchau.